Eu me comecei com esse momento e não sei sair Estreio no ar e para saber se pensei Saber que é assim que eu fui Com essa quente da cabeça e não me rio Eu não parei com ela, eu não parei com ela Não é só para mim que eu sonhei de lo que sabe Sei que eu não amo amor quando eu estou enganado comigo é Mas como eu vou esquecer de me, como eu vou esquecer Mas como eu vou esquecer de me poder estar vivendo Veremos a dar um motivo de deslizar e guardar Para que no próxima vez eu ven o dolor Pero assim, assim, assim É assim que eu te amo, baby Eu não sei em detalhes, eu não sei o que eu estou contigo Eu não quero estar comigo, porque tu és o meu caminho E eu só não quero estar junto a ti, eu não vou passar de dinheiro Só no meu teu nome, eu fico em mim, mas eu só sigo em mim Cada tempo, cada tempo, que tu e eu, estamos juntos a desarmar Cada tempo, cada tempo, que tu, que eu, estamos juntos a desarmar Cada tempo, cada tempo, que tu e eu, estamos juntos a desarmar Cada tempo, cada tempo, que tu, que tu e eu, estamos juntos a desarmar E eu, estamos juntos a desarmar Não tenho nem, não sou, não sou, não sou, não sou, não sou, não sou, não sou Canto, eu fico em mim Ok, muito obrigado, gente! Obrigada.